Como eu falei para você, o nosso encontro ao de hoje, você sente, sim, que eu vou trazer um passo a passo para você organizar as suas palestras. E, na verdade, quando eu falo em montar esse passo a passo, em trazer tudo isso orquestrado para você, primeira vez que eu fui montar a palestra, eu organizei cinco passos. Estava montando o encontro ao, eu falei, eu vou trazer cinco passos, e aí eu fui aprimorando, eu fui aprimorando para servir para os dois contextos, presenciais e online. Então, se prepara, porque não são cinco, não. São mais que cinco, tá? Só para você ter uma ideia aí. Mas vamos lá, já anota. O passo número um para a sua palestra ser UAU é você ter em mente que toda palestra UAU agrega valor na vida da pessoa. Toda palestra UAU, o público que está lá vai sair mais rico, vai sair mais próspero, vai sair mais feliz, vai sair mais motivado, vai sair com mais conhecimento. Você tem que pensar qual é a entrega que você vai gerar para essa pessoa, qual é o valor que você vai gerar. Você que já é meu aluno, você que já me acompanha faz tempo, você sabe do quanto que eu falo que falar em público não é sobre você. Falar em público é sobre gerar valor na vida do outro. Inclusive, eu quero saber quem aqui é aluno UAU. Comenta no chat, sou aluno UAU. Quem ainda não é, coloca ainda não. Mas quem já é meu aluno já sabe. Eu sempre falo, não é sobre você, é sobre o público. Não é sobre você, é sobre o público. Então, a primeira coisa é você agregar valor. Segunda coisa é você deixar um gosto de quero mais. Você vai entregar muito valor, mas a pessoa vai falar, puxa, eu quero mais. Tanto é que um dos efeitos de quando a sua palestra é UAU, você desce do palco, por exemplo, uma palestra presencial, forma fila das pessoas para virem falar com você, para te agradecer também, para tirarem foto com você. Mas elas querem saber demais. O que mais você tem? Você tem um curso? Você tem uma consultoria? Você tem um treinamento? Você tem um livro? O que mais? Porque gera esse gosto. Outro ponto é que uma palestra UAU, ela cria uma verdadeira experiência. Mesmo que a palestra seja extremamente técnica, cria uma experiência, gera emoção na vida daquela pessoa que está lá te assistindo. não é sobre você manter aquela coisa chata, morna, do início ao fim, não. Vão criando várias experiências, várias emoções, uma hora tenso, uma hora feliz. Uma palestra UAU faz isso. Outro aspecto ainda é que precisa ter uma autenticidade e, ao mesmo tempo, uma alta performance do palestrante. E aí eu vou usar como exemplo, não eu, Gislene esquerdo, mas eu vou usar como exemplo um aluno meu, deixa eu pensar, Mayro Vergara. O Mayro é um professor de inglês que ele já gravava vários vídeos no YouTube, o canal dele já tinha muitos e muitos inscritos e ele ia fazer a primeira palestra da vida dele. Inclusive, você que é membro da comunidade UAU, lá dentro da plataforma, na área da formação efeitual, tem vários conteúdos com o Mayro, um deles, inclusive, sou eu analisando a palestra dele, vírgula por vírgula. Quando você vê o Mayro no palco palestrando e tinha 60 pessoas nesse evento que ele palestrou, ele foi eleito o melhor palestrante, o número um, e foi a primeira e única palestra da vida dele, ele simplesmente foi ele. Quando você olha o Mayro no palco, era ele do início ao fim. E o público percebe isso. Ao mesmo tempo, uma alta performance, desde a utilização do palco até os gestos, a forma de interagir com o público. Então, sim, uma palestra UAU tem autenticidade, você vai ser você, de forma estratégica, óbvio, e com alta performance. Tem que ter. Ainda, óbvio, uma palestra UAU gera novos contatos e contratos. Isso quer dizer que quando você faz uma palestra UAU e você desce do palco, ou você encerra ela online, pode ser, simplesmente as pessoas vão falar assim, poxa, mas eu quero fechar uma consultoria com você. Eu quero um treinamento com você. Olha, eu quero te contratar para levar para a minha empresa. Eu quero uma nova palestra sua. Eu quero... Gera novos. As pessoas vêm até você para saber do seu trabalho, do seu serviço, do seu produto. Isso daqui é o que eu chamo de efeito UAU. Você que já é meu aluno, vai lá dentro da plataforma, mergulha de cabeça dentro da formação efeito UAU, porque é tudo isso daqui que eu estou ensinando para você nesse momento, só que na prática, como é que você faz o passo a passo, tá bom? Gi, outro aspecto para a palestra ser UAU. Qual é? É o público. Família UAU, presta atenção. Você pode ter a mesma palestra, o mesmo roteiro, o mesmo conteúdo, só que dependendo do público, muda completamente os exemplos que você vai dar, a roupa que você vai vestir, muda tudo, porque o foco é o público. Então, quem serão as pessoas que estarão na sua palestra? Qual é o nível de conhecimento sobre o tema que você vai falar daquelas pessoas? Elas já vivenciam aquilo? É a primeira vez que elas vão ter contato? São pessoas que estão buscando algo a mais, de repente um aprofundamento? Ou é o primeiro contato, tem que ser algo mais raso, mais superficial? Quanto mais você souber do público, maior a chance de você alcançar o resultado que você quer. Qual resultado que você quer? Um efeito UAU na sua palestra. Então, quem que é o seu público? Gi, mas assim, se eu for fazer uma palestra e eu não conhecer ninguém, eu chegar lá na hora e eu tiver que conhecer, você pode fazer perguntas e pedir para o público levantar a mão, você pode fazer uma enquete ao vivo por alguns aplicativos e as respostas vão aparecendo para você, ou antes você pode montar um formulário no Google e mandar para essas pessoas. Dentro da formação efeitual, eu ensino como é que você faz tudo isso, tá bom? Mas você deve conhecer o público antes. Quanto mais você conhecer o público, maior a chance de você alcançar o resultado que você quer. O público dentro de um evento. O que é um público dentro de um evento? Vou usar outro exemplo de um cliente meu de mentoria também, o Paulo Cuenca e a Dani Noce. Uma vez eu treinei o Paulo e a Dani para eles montarem o primeiro evento presencial deles, que era uma imersão, e desse evento a gente tirava uma palestra. Nessa palestra, quando eles chegaram lá, na verdade nem foram eles que chegaram, porque a Dani passou mal um dia antes e só o Paulo foi palestrar. Quando o Paulo foi palestrar, todo mundo esperava ver a Dani. A Dani Noce era a influencer famosona. O Paulo era só o bigode na cozinha, que fazia a arte lá na cozinha quando a Dani estava fazendo a sua culinária. A galera do evento queria ver a Dani, não queria ver o Paulo. Quando o Paulo chegou para palestrar, e a Dani não, a gente teve que fazer uma estratégia para o Paulo ganhar o público, porque ninguém estava lá para ver o Paulo. A palestra foi uau, a hora que ele desceu do palco, teve fila para vir falar com ele, foi simplesmente incrível. Só que era um público dentro de um evento, um evento que tinha vários palcos, várias palestras simultâneas. Então, quando isso acontece, você deve, principalmente ali, logo no começo da sua palestra, não na introdução, primeiras palavras, não é isso, mas logo ali no comecinho, fazer algumas perguntas-chave, gerando interação para a galera simplesmente levantar a mão, para você conhecer um pouco do público. Porque isso pode direcionar exemplos específicos que você vai dar durante a sua palestra, e que vai gerar um efeito uau ou não. Exemplo, na semana passada, eu estava em um evento, era o 23º CONESH, que é um congresso da área da engenharia, o evento foi presencial, eu fui palestrar, e era uma palestra magna, de abertura de um congresso, uma palestra super importante, mas eu não conhecia muito o público. Então, o que eu fiz? Na abertura da palestra, ali no comecinho, fiz a primeira introdução, a hora que eu comecei a entrar no tema, eu já comecei a fazer algumas perguntas, para que eu pudesse conhecer o público. E toda vez que você for fazer a pergunta, você não precisa necessariamente falar, levanta a mão, você só levanta a mão, e a galera imita você, através dos neurônios espelhos, gerando uma super conexão. Gi, quero saber mais sobre os neurônios espelhos. Hoje eu estou trazendo o roteiro da palestra, para você aprender mais sobre esses pormenores, formação e efeito alta, lá dentro da comunidade para você. Mesmo tema, mas públicos completamente diferente. Gi, se você me disse que o foco é o público, como é que eu ajusto isso? Então, eu vou falar para você. E aí, eu vou te dar outro exemplo. Tem um curso técnicas de apresentação e oratória, meu Deus, eu ministrei esse curso infinito, às vezes, assim, já perdi totalmente as contas. Quando eu faço esse curso, para executivos de uma empresa, outro dia, por exemplo, a gente estava treinando, e eu falo a gente, porque tem uma empresa junto comigo, a UAU, desenvolvimento humano, a gente estava treinando a diretoria, o CEO, o CFO de uma multinacional, para eles melhorarem, aprimorarem a habilidade de falar em público. Ok. Um conteúdo extremamente semelhante para um projeto social, organizado por uma ONG, chamada JCI, que a gente ajuda adolescentes a falarem em público. Eles participam de um congresso nacional e mundial. Gente, público completamente diferente. Teoricamente, o conteúdo é o mesmo. Agora, você acha que eu vou com a mesma roupa? Você acha que eu vou usar os mesmos exemplos? Você acha que eu vou usar as mesmas gírias? Óbvio que não. Então, você deve ajustar aquela sua palestra, aquele seu treinamento, de acordo com o público. E então, você vai ajustar, como eu acabei de falar, exemplos, você vai ajustar a roupa que você vai utilizar, você vai ajustar as imagens que você vai colocar nos seus slides. Por quê? Porque para a sua palestra ser uau, você precisa gerar valor na vida do público. E aí, a gente volta até para o ponto número um que eu falei para você aqui. Bora lá. Terceiro, resultado. Meus alunos também já estão cansados de me ouvir falar isso. Qual é o resultado que você quer alcançar com a sua palestra? E eu digo assim, olha, você vai fazer uma palestra, muitas vezes antes você pergunta para a pessoa, qual tema você quer da palestra? A pergunta certa é, qual resultado você quer? Por que você vai dar essa palestra? Porque dar essa palestra é estratégico para o seu negócio. E, ao mesmo tempo, perguntar para a pessoa que está contratando, qual é o resultado que ela quer com essa palestra. Então, são dois resultados. O resultado para você, palestrante, vou usar aqui, deixa eu escolher, a Fabi, como exemplo. A Fabi vai dar uma palestra e vamos supor que é num congresso, um congresso presencial. Ela fala, bom, por que eu vou dar essa palestra? Qual é o objetivo que essa palestra me ajuda a alcançar dentro da minha trilha, dentro da minha jornada, dentro da minha vida? Essa pergunta a Fabi vai responder. Vamos supor que quem está contratando é, deixa eu ver aqui, o Sebastião. O Sebastião está contratando a Fabi. Então, quando a Fabi for alinhar lá por telefone, videoconferência, enfim, não importa, com o Sebastião, ela vai perguntar, Sebastião, qual resultado você quer que a gente alcance com essa palestra? Terminou a palestra agora, foi incrível, foi uau, qual resultado você, como contratante, estará celebrando? Gente, eu faço a pergunta desse jeito, desse jeito. Você é aluno, não precisa copiar o que está no slide, porque você ganha os slides, você ganha a apostila, você está assistindo a esse encontro dentro da plataforma, aqui abaixo tem o link, é só você fazer o download dos slides e da apostila. Gi, eu estou assistindo no YouTube, quando você faz gratuito, lá que fica disponível gratuito por 24 horas. Você não tem slide, você não tem apostila, então você capricha e anota tudo. A palestra terminou agora e você está super ultra mega, uau, satisfeito. Qual resultado você alcançou? Ou seja, é essa pergunta que a Fabi vai fazer para o Sebastião, que no exemplo que eu estou dando aqui, é a pessoa que está contratando a palestra da Fabi. Gi, resultado alinhado. E agora? Agora eu quero que você deixe o seu like aqui, quero saber o seu feedback, se esses três pontos que eu falei para você, se estão gerando valor, comenta aí, hashtag valor. Lembra do tanto de R que você colocar, é o tanto de valor que está agregando aí para você. Inclusive, você já dá palestra, você quer começar a dar palestra, fala para mim um pouquinho qual é o seu nível de habilidade. Gi, já dei uma, já dei três, já dei várias, nunca dei, mas quero começar 2022, quero ferver aí, dando palestras, comenta aqui que eu quero ver a sua mensagem. Falando em ver a sua mensagem, é assim, olha, esse conteúdo, ele fica disponível por 24 horas. Você deixou o seu like? Maravilha. Gerou valor para você? Maravilha. Você pode se inscrever nesse canal, esse é o canal Gizquerdo Lives, a gente tem o canal Gizquerdo Oficial, posso pôr o link aqui para você também, poder se inscrever lá. Esse é um canal completamente novo, a gente começou, sei lá, faz um, dois meses esse canal, nem isso, não sei, e ele é simplesmente para a gente fazer as lives aqui. Então, você pega o link, compartilha, manda lá nos grupos do WhatsApp, fala, galera, é o seguinte, 24 horas fica disponível de graça, depois sai do ar e só tem acesso quem é membro da comunidade UAU. Compartilhou? Aí você volta aqui, deixa o seu comentário com a hashtag sou multiplicador, é assim que essa mensagem alcança mais e mais pessoas, é assim que esse conteúdo cresce e mais pessoas são impactadas por toda essa ciência da psicologia e da neurociência aplicadas aí a uma comunicação UAU.